Voltamos para continuar conhecendo um pouco mais dessa cultura cigana. Marcelo, a comida. Temos a nossa comida típica, a nossa comida própria. Quais são? Bom, tem várias, né? Vou citar uma que é mais comum nas festas ciganas, que é a sarma. Ela consiste de repolho cozido, dentro dele recheia-se com arroz, carne bovina ou carne suína. Tem uns até que levam bacalhau, até camarão. Mas o mais comum mesmo é com carne bovina, com carne de porco. Essa mistura faz-se uma trouxinha, ali ela cozinha e é servida à mesa. É tipo o charuto, o charuto árabe. Os doces ciganos também são muito famosos, né? Temos o nosso doce cigano, sim, que é o siviaco, que ele é doce. Ele é um folheado de queijo e ali nesse folheado, junto com o posto, maçã, canela, você pode pôr uva passa também. É muito gostoso, é um folheado muito bom. Vocês comemoram Páscoa, Natal, Ano Novo ou não? Comemoramos, sim. Comemoram? Comemoram, sim. Então é uma grande festa. Sim. Família. Sempre reunir a família. Sempre. O cigano é muito família. Nós praticamente vivemos, nos socializamos entre os ciganos mesmo. Nós mesmos socializamos. Nós visitamos os nossos amigos, nossos parentes. Nós demos assim, falando assim, vou dar uma patio para você. A patio é uma festa, uma homenagem. Então lá você convida a família, que você tenha mais afinidade. Aí você passa uma tarde, uma noite. Aí a mesa é muito farta. Nós somos excelentes anfitriões também. E o que é a dança na vida de vocês? A dança é uma libertação, digamos assim, da alma, da energia. A dança é muito presente na nossa cultura. Isso que eu ia dizer. A dança está sempre presente com vocês, né? Sempre, sempre. A dança é a música? A música, principalmente. A música é fundamental. Muitos ciganos na Europa vivem da música. Eles se especializavam na música e dança também. Praticamente a família do meu pai, do meu pai, parte de avós, paternos, materno também. Eles são originários da Iugoslávia. E lá eles viviam na música e iam para um restaurante à noite tocar nos restaurantes. Eram muito solicitados lá, muito respeitados os músicos lá. Queria dizer que, no finalzinho, o Marcelo vai dar uma palinha para a gente, porque essa família é uma família de músicos. Estava comentando ainda há pouco que o irmão dele, Ricardo Vassit, há uma semana atrás, ele me fez bem a alma. Porque, quando eu abria as redes sociais, ele estava tocando Carlos Gardel ao violino. Violino e muito bom. É isso aí. Bem, vamos para uma parte triste, mas que também eu aprendi muito. Sim. Certo? E você, de casa, não se espante, porque eu já devo estar bem descabelada, porque o vento é muita coisa. Mas continuamos. Vamos agora para a parte da morte. Primeiro, eu queria repetir uma coisa que você me disse. Ele falou que os ciganos mais velhos, você não encontra eles em asilo, porque a família cuida. Mas você me disse que o responsável é o filho mais novo em cuidar. Geralmente é, é o filho mais novo. E aí ele herda a casa onde morava aquele mais velho que ele tomou conta. E os pais, isso. Perfeito. Já é uma coisa acordada, que nunca dá problema. É isso aí. Tá. Mas eu, infelizmente, estive num ritual de vocês e vi uma coisa que eu fiquei muito impressionado. A moeda que vocês colocam na boca da pessoa que fez sua passagem. Nos olhos também, né? Nos olhos também. Nos olhos, é. Isso é para a passagem do barqueiro, a passagem da alma para outro mundo. Vocês acreditam que a pessoa, ao morrer, ela atravessa um rio? Isso. E para ela atravessar, ela tem que pagar esse barqueiro? Pagar o barqueiro. O que faz pagar são essas moedas que são colocadas? Sim. Isso, perfeitamente. E aí ela faz a passagem dela para outro mundo. Sim. Perfeito? Perfeito. Fora isso, vocês têm um tempo em que vocês se recolhem com comidas e a família toda, certo? Sim, aí tem a parte do luto. O que é isso? Sim, é um almoço, ou um jantar, oferecido em intenção ao falecido, à pessoa que faleceu. Então, nessa mesa, se põe todos os alimentos, todas as comidas que a pessoa que faleceu gostava. Gostava. E as chamadas, pessoas da família e amigos próximos também, ciganos. Então, ali nessa mesa, põe-se uma cadeira separada, sempre na cabeceira, com o retrato da pessoa que faleceu. E esse alimento é oferecido na intenção dele. Geralmente, se pega com três, seis, e de um ano. Tretina, pomana, e aí vai. Com três, seis e nove meses. Você pode fazê-la com três meses, você pode encerrar com seis meses ou fazer com um ano. Do mil foi feito com quanto tempo? Com meu pai foi feito um ano. Um ano. De um ano. Ele foi feito com três meses e depois com um ano. Mas, por exemplo, assim que morre, vocês voltaram do enterro, já existe o preparo dessas comidas, dessas mesas? Já acontece ou não? Existe um tempo determinado para começar isso? Não, nós temos assim, um período de sete dias, você pode fazer com sete. Desculpa, tem uma ressalvazinha. Com sete, três, seis e nove meses. Com sete dias você já pode fazer. Essa homenagem, essa intenção apareceu. Então, antes desses sete dias, vocês guardam o luto sozinho. Isso. Família de casa. De casa. E aí, no sétimo dia, você pode começar a fazer... Sim, já com o sétimo dia. Você pode fazer, no caso, uma missa e você, lá na igreja, há esse costume de nós levarmos comida. Depois da missa, o pessoal se reúne e nós fazemos uma comida, no caso, com o que o falecido mais gostava. Vocês acreditam em vida após a morte? Sim, acreditamos. Marcelo, uma pergunta difícil, porque eu conheci o Mio Vassit, que era o presidente da União, pai do Marcelo, muitos anos. E, quando perdi, realmente fiquei muito triste. Mas, como é herdar de uma pessoa como o Mio Vassit a responsabilidade de ser presidente da União Cigana do Brasil? É uma responsabilidade muito grande em manter esse legado, justamente o que o meu pai havia, nesses 30 anos, feito em prol da cultura cigana, a divulgação, a proteção. E, vamos dizer assim que meu pai, músico e violinista, era o presidente e fundador da União Cigana do Brasil, que foi a primeira instituição na América Latina destinada à divulgação da cultura e proteção dos ciganos. Meu pai era apaixonado, era divulgador, ativista, ele era apaixonado pela cultura. Ele era ativista, gente, porque eu vou dizer como é que eu conheci ele. Eu fui a Itaguaí para fazer uma matéria contra os ciganos, que, segundo o prefeito, tinha invadido o terreno. Quando eu cheguei lá, conversei com o Mio durante algum tempo, acho que não deu nem meia hora. Eu já estava fazendo a matéria a favor dos ciganos. E aí prevaleceu. Acho que o acampamento está lá até hoje, não é? Me parece que não, acho que não. Agora, é, porque eles estavam para se trocar de lugar, mas permaneceu por muitos anos. Muitos anos, sim, sim. Muitos anos, porque a gente até mandava alimento quando pedia para estar lá. Então, além de tudo, ele era convincente. E aí começou a nossa amizade. Esse é o trabalho dele. Marcelo, como é... Nós já falamos do nascimento, falamos do casamento, falamos da morte. Mas como é a vida, o dia a dia? É diferente alguma coisa? Não. A coisa é que o cigano é muito festeiro. O cigano gosta de festa, gosta de alegria, reunião em família. Roupas bonitas. É, sempre, procurando sempre andar elegante. E, por sinal, a mãe do Marcelo foi que criou essas roupas maravilhosas, não é isso? Sim. Pode falar. É, através do show que meu pai fazia, justamente onde ele divulgava a nossa cultura, através da música e da dança. E a minha mãe, na época, ela... Meu pai pediu para ela ficar nessa parte da dança. E como a nossa dança típica é diferente, ela é mais tradicional, mais para a família, ela quis fazer uma dança para show, estilizando. Claro que obedecendo as regras de cada país, no caso, que é uma música que meu pai tocava, se era da Hungria, da Rússia, da Romênia. Então, ali, baseada na dança folclórica típica do cigano, ela fazia, estilizava as danças e as roupas também. Ela falava, nós não temos roupas para o show, não é? Então, ela desenhava mais ou menos as roupas e confeccionava. Tinha a dona Isa, que já está aqui também, minha mãe também, ela já não está aqui. Então, a dona Isa, ela executava a coisinha e a perfeição. Veio esse tipo de roupa que é muito bonita. Essas roupas, hoje em dia, que se usa, foram, justamente, roupas para show que as ciganas usam. E temos nossa roupa de gala também, que, justamente, a minha mãe falava, olha, nós não temos uma roupa de gala, temos aquela roupa de tradição. Então, ela estilizou também, ela fez uma roupa de gala. Inclusive, até algumas socialites, na época, lá de Niterói, quando viu minha mãe chegar numa festa com meu pai, com aquela roupa, e elas perguntaram quem era o estilista e tal. Muito bonita, por sinal. Era o que confeccionei. Então, elas pediram para minha mãe fazer para elas também, que ela achava muito bonita. A roupa era bem... Eu queria contar a vocês uma outra coisa que talvez muitos não saibam. A Rua da Constituição, o verdadeiro nome dela é Rua dos Ciganos. Porque, se eu estiver errada, não é isso? Na época do Império, não é isso? Isso. Eles decidiram pegar os ciganos todos e guardá-los ali. Criaram, não é isso? Sim, era conhecida como a Rua... Isolaram, não é isso? Isso, era a Rua dos Ciganos. Os ciganos só podiam morar ali naquele espaço. Ali naquele espaço. Que é a Rua da Constituição, que, inclusive, se vocês observarem, está lá a Rua da Constituição e embaixo está a Rua dos Ciganos. E que o Instituto Expo Religião está preparando uma homenagem ao Mio Vassit, lá na Rua dos Ciganos. Com todo mundo. Se Deus quiser, dará muito certo. Com certeza. Marcelo, deixa eu falar para você. A gente está chegando no final do nosso programa. Sim. Eu não tenho como deixar de pedir uma coisa para você. Estou à sua disposição. Preciso ouvir seu violino. Ai, agora você me pegou. Eu estou treinando, mas vou fazer alguma coisa bem rápida. Em casa, vocês tocam muito, dançam? Sim. Cigano é bem festeiro, bem normal. Vizinho reclama, não? Não, a gente abaixa um pouquinho o som, dá um jeitinho, mas até agora não tive reclamação, não. Pelo contrário, tive até elogios. Eu queria dizer que um grande lance do estande deles na Expo Religião é isso, é a música. Eles animam o espaço todo, porque eles tocam o tempo todo e aquilo é muito bom. Então, Marcelo, eu não tenho como terminar essa entrevista sem te fazer um pedido. Estou com o presente? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Vamos lá. Muito bom, Marcelo. Não, eu que agradeço. Obrigado a equipe toda, vocês, Luzia. Muito obrigado. Não podíamos terminar essa entrevista sem música. Não, com certeza. Eu acho que nós temos que terminar essa entrevista com música, com uma homenagem a Milvacite, seu pai, grande Milvacite. O palco de apresentações do Instituto Expo Religião chama-se Palco Milvacite, porque realmente os ciganos fazem a alegria da Expo Religião. Quero agradecer a você. Eu que agradeço, Luzia, pela oportunidade. Porque é muito bom a gente explicar e as pessoas entenderem e até entenderem por que vocês estão conosco. Com muito carinho, já há 11 anos e, para mim, são os mais animados ali e espero que continuem assim. Procuramos sempre mostrar a alegria, esse lado do cigano que ninguém conhece, né? Que é da música, da dança, da divulgação para vocês. Muito importante. Bem, Marcelo, também em homenagem a vocês, estou com esse lenço cigano aqui, que foi o Betô, que me deu, com seu pai ainda vivo, então hoje eu estou com ele em homenagem a vocês. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre os ciganos e aqui nós vamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado. Espero vocês na próxima semana aqui, na TV Alerja, no canal do povo. Um ними se tornou, um não me des본. Legenda Adriana Zanotto